Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui Fácil. No vídeo de hoje, nós aprenderemos sobre o gráfico da equação da posição em função do tempo do movimento retilíneo uniformemente variado. E também faremos um resumão sobre todos os gráficos que vimos até agora. Mas aproveite o início do vídeo para deixar seu like e se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. No último vídeo, nós aprendemos sobre a equação da posição em função do tempo para movimentos retilíneos uniformemente variados. E vimos também que essa equação tem o formato de uma função de segundo grau, em que A equivale à aceleração dividido por 2, B é a velocidade inicial e C é a posição inicial do móvel. Por exemplo, vamos observar essa equação aqui de um móvel em MRV, em que as unidades estão no sistema internacional, ou seja, posição em metros, tempo em segundos, velocidade em metros por segundo e aceleração em metros por segundo ao quadrado. O termo independente da equação é a posição inicial do móvel, ou seja, 10 metros. O coeficiente que multiplica o T é a velocidade inicial, 5 metros por segundo. Agora, vamos tomar cuidado apenas com a aceleração. Observe que na equação, a aceleração está sendo dividida por 2. Então, para definirmos a aceleração corretamente, podemos fazer assim, 2 é igual a A sobre 2. Ou seja, a aceleração do móvel é 4 metros por segundo ao quadrado. Agora que já relembramos cada termo da equação, vamos focar em seu gráfico. Caso você não se lembre, uma função de segundo grau é representada por uma parábola. Parábola essa que pode ter concavidade para cima ou para baixo. Vamos analisar o caso da nossa equação. Caso a aceleração seja positiva, ou seja, caso o móvel esteja acelerando, a parábola terá concavidade para cima. Mas caso a aceleração seja negativa, que significa que o móvel está freando, a concavidade da parábola é para baixo. Em problemas de cinemática que envolvem esse tipo de gráfico, é comum aparecer só uma parte da parábola. Mas observe que se dermos continuidade ao gráfico, teremos a parábola completa. Antes de fazermos exercícios que envolvem esse novo gráfico aprendido, vamos fazer um resumão sobre todos os gráficos vistos até o momento. Eu sugiro que você pause o vídeo e copie em seu caderno todos os exemplos dados. Assim ficará muito mais fácil resolver as questões. Mas lembre-se que isso é apenas um resumo. Os gráficos foram vistos detalhadamente nos vídeos anteriores. Vamos lá. Vou dividir o quadro em dois lados, um para os gráficos de MRU e outro para os gráficos de MRUV. Assim fica mais fácil a comparação. Vamos começar com o gráfico da velocidade em função do tempo. No MRU, como a velocidade é constante, teremos um gráfico assim, que indica que à medida que o tempo passa, a velocidade não varia. Caso o gráfico esteja sobre o eixo positivo, significa que temos uma velocidade positiva, ou seja, o móvel está se deslocando para a frente em um movimento progressivo. Mas caso a velocidade esteja sobre o eixo negativo, teremos um móvel se deslocando para trás em um movimento retrógrado. Já no MRUV, a velocidade varia em função do tempo de acordo com a equação viva ao voo atrás do toco. Temos uma reta de inclinação constante crescente, caso a aceleração seja positiva, ou seja, caso o móvel esteja acelerando, ou uma reta decrescente, caso o móvel esteja desacelerando em um movimento retardado. Agora, vamos comparar o gráfico da aceleração em função do tempo para os dois movimentos. Como no MRU a aceleração é nula, seu gráfico será da seguinte forma, que indica que a aceleração é zero à medida que o tempo passa. Já no MRUV, a aceleração é constante, ou seja, não varia à medida que o tempo passa. Então, teremos um gráfico assim, em que a aceleração sobre o eixo positivo indica que o móvel está acelerando, e a aceleração no eixo negativo indica que o móvel está freando ou desacelerando. E por fim, vamos comparar o gráfico da posição em função do tempo. No MRU, a posição varia em função do tempo de acordo com a função sorvete. Podemos ter uma reta crescente, que indica o movimento para frente ou progressivo, com velocidade positiva. Ou uma reta decrescente, que indica o movimento para trás ou retrógrado, com velocidade negativa. No MRUV, como vimos no início desse vídeo, o gráfico posição versus tempo é uma parábola com concavidade para cima, caso a aceleração seja positiva. Ou concavidade para baixo, caso a aceleração seja negativa. Prontinho, tirou o print ou copiou? Agora vamos colocar tudo isso em prática, resolvendo uma questão do Enem. E ela diz o seguinte. Para melhorar a mobilidade urbana da rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por um terço do tempo do percurso. Mantenha a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Qual é o gráfico de posição, eixo vertical, em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse treino? Bom, a primeira coisa que temos que fazer é observar os eixos do gráfico. E vemos que temos aqui uma questão que aborda gráficos da posição em função do tempo. Então vamos lá no nosso arquivo de prints e vamos pegar o gráfico da posição versus o tempo para o MRU e MRUV, e deixá-los aqui do cantinho. Bom, o texto diz que no primeiro trecho do movimento, a locomotiva parte do repouso com aceleração constante. Vamos pensar um pouco. Se a aceleração é constante, temos um MRUV. E como ele partiu do repouso, ou seja, sua velocidade inicial é zero e aumenta, pois o trem começou a se mover, sabemos que é um movimento acelerado. Ou seja, teremos no primeiro terço do movimento, uma parábola com concavidade para cima. Então, já podemos eliminar sem medo a letra E, já que não representa uma parábola no primeiro trecho. No segundo trecho, a locomotiva está com velocidade constante, ou seja, em MRU. Fique atento que a velocidade está constante e não a posição. Dessa forma, como a locomotiva continua indo para frente, temos um gráfico que é uma reta crescente. Então, podemos eliminar também as letras D e A. Agora, falta analisar o último trecho, que diz que a locomotiva reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Nesse caso, a aceleração é negativa, ou seja, a locomotiva está freando até que ela pare totalmente. Temos, então, um pedaço de um arco de parábola com concavidade para baixo, até que a posição fique constante, pois o móvel parou. Como a letra B não mostra a locomotiva parando, ou seja, não mostra a posição constante em seu gráfico, a única alternativa válida é a letra C. Por hoje é só. No próximo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí